Oi Márcio, boa tarde. Eu vou falar uma coisa pra você. Pra me segurar as coisas aqui antes de sábado, vai estar pesado. Nossa Senhora, estão mexendo, mexeu com tudo. Oi Márcio, boa noite. Obrigado. Vai estar difícil. Tudo mexeu com tudo de uma vez. Boa noite, graças a Deus. Melhorou bem bastante depois de ontem. Hoje mexeu tudo ok. Muito obrigado. Fica com Deus. Nós volto a falar mais. Vem até sábado, se Deus quiser. Estou me sentindo tão bem, graças a Deus. Beleza? Muito obrigado. Aqui eu estava lá esperando minha irmã, preocupada. Ela chegou agora e eu estou indo embora. Preocupado também com ônibus, com transporte, quando chegar lá em casa. Mas vai dar tudo certo, Deus quiser. Oi Márcio, boa noite. Tudo bem, filho? Eu estou bem, graças a Deus, meu amigo. Estou em casa já. Só que parece que não vai dar certo trabalhar amanhã. O patrão falou que eu vou trabalhar só na quarta-feira. Tudo bem, se eu soubesse, eu tinha ficado em Morato. Mas não sabia, eu ia mandar. Eu já estava chegando aqui. Tá bom? Boa noite. Que Deus abençoe você e aquel. Que Deus abençoe o casal. Sejam felizes. Muito bem. Boa noite. Muito obrigado pelo que vocês fazem pela gente. Eu agradeço de coração. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.